Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. Eu tinha prometido que ia falar mais devagar e já estou a acelerar novamente. Por isso vamos lá começar com mais calma. É isso mesmo, hoje trago-vos aqui um vídeo com o seguinte título. Cidades pequenas que você precisa de conhecer no Rio Grande do Sul. É isso mesmo, mais um vídeo do canal do Elzingão. Do Elzinga, desse jovem que eu adoro, que ele explica muita coisa. Eu sei que muitas das vezes faltam coisas aí no meio dos vídeos e as pessoas queixam-se disso. É assim, muitas das vezes, e eu percebo, não há tempo, senão o vídeo fica demasiado longo e às vezes nem sempre as pesquisas dão com tudo aquilo que nós sabemos ou que você sabe. Por isso, é assim, eu acredito que o Elzinga tenta fazer o melhor trabalho possível, ser o mais imparcial e impecável possível. E pelo menos é assim que eu penso e é assim que eu tento fazer os meus vídeos também para lhe fazer companhia aí em casa. Então hoje o português vai conhecer as cidades, as pequenas cidades de Rio Grande do Sul. Então, sem mais longas, e agradecendo às pessoas que me pediram para continuar com esta saga aí nos comentários, vou pedir-vos, claro, para se inscreverem no canal, deixarem o vosso like e deixarem sugestões. Se vocês quiserem outras coisas, digam-me aquilo que você gostaria de ver aqui no canal. É isso mesmo, diga-me, mas não se esqueça, o primeiro link que está aí na descrição do vídeo é para o meu novo canal, tem Martinho da Vila, vai ter Murilo Luf com Mário Fernandes, vai ter, sei lá, tanta coisa que já anda por lá e que você está a perder. Passe por lá e inscreva-se no canal e deixe também lá uma sugestão de lado, você pode me pedir coisas de todo o mundo, não interessa o quê? E boas, mas não interessa mesmo o quê? Peça para eu fazer, então, não riates, mas para eu trocar uma ideia com vocês acerca daqueles assuntos, ok? Então é isso mesmo, hoje vamos conhecer as cidades de Rio Grande, as pequenas cidades de Rio Grande do Sul, que muita gente não conhece, eu claro que não conheço, é isso mesmo que eu vou fazer, é conhecer. Por isso, bora lá para o vídeo, sem mais delongas. É o Zinga aqui e hoje eu vou te apresentar as principais cidades pequenas do Rio Grande do Sul que você definitivamente deveria conhecer. E só para deixar claro, estamos falando de cidades pequenas com até 10 mil habitantes que por incrível que pareça, ao todo, são mais de 320 das 497 que existem atualmente. Então, sem mais delongas, mete o dedão no like e bora lá. E vamos começar por Ametista do Sul, uma cidade de pouco mais de 7 mil habitantes que se destacou no Brasil e até no mundo por conta das suas riquezas extraídas do solo, mais especificamente da pedra ametista, que em 2013 foi escolhida para ser o mineral símbolo do Rio Grande do Sul. A mineração da ametista ainda acontece pela cidade e diversos monumentos e atrativos turísticos utilizam a pedra para atrair os visitantes. A próxima cidade da nossa lista é Cândido Godói, com algo em torno de 6 mil habitantes, e que é internacionalmente conhecida como a capital mundial dos gêmeos por conta da incidência de 10% dos nascimentos serem de gêmeos. Diz um jornalista argentino que isso é fruto de manipulações genéticas do médico nazista Josef Mengele, que passou na cidade na década de 60. A galera da cidade não curte muito essa história, então, no fim, tudo isso é um grande mistério. Outra cidade é Colinas, no Vale do Taquari, com cerca de 2.500 habitantes. Um lugar cheio de colinas, é óbvio, junto ao rio Taquari, com ruas bem cuidadas e muitos jardins floridos. Não à toa, Colinas tem o título de cidade-jardim e é uma cidadezinha de cultura tipicamente alemã, com diversas festas e pontos turísticos que fazem todo mundo se apaixonar. Seguindo o próximo a Bento Gonçalves, um lugar que vale a pena conhecer é a cidade de Cotiporã com quase 4.000 habitantes. Cotiporã é conhecida como a Joia da Serra Gaúcha por conta das joias que são fabricadas na própria cidade, além de ser um destaque no incentivo às artes, nas belezas naturais e também nos esportes radicais, como no rafting. E você já ouviu falar em Derrubadas? É uma cidade de pouco mais de 2.500 habitantes na divisa com a Argentina, que ostenta o maior salto longitudinal do mundo, o salto do Yucumã, lá no Parque Estadual do Turvo. Esse parque, além do famoso salto, é também o último reduto da onça-pintada no Rio Grande do Sul. Outro lugar legal é a cidade de Elópolis, no Vale do Taquari, com algo em torno de 4.000 habitantes. Elópolis é tida como a cidade da erva mate, que aliás é uma tradução do próprio nome do lugar, e é famosa por diversos pontos turísticos, pela produção da erva mate, pela cultura e também pela gastronomia e arquitetura italiana. Seguindo em imigrante uma cidade com aproximadamente 3.000 habitantes, é onde fica o maior cactário da América Latina, um lugar fantástico que muitos desconhecem, mas que quem conhece sempre volta. Além disso, a pequena cidade também é bastante conhecida pelo turismo religioso, pelo turismo de aventura, pela rota gastronômica e pela tranquilidade. É assim, você já conhece alguma destas cidades ou está-me a ver de alguma destas cidades? Ouça, são todas maravilhosas! Que bonito Rio Grande do Sul! Que maravilha! Que natureza! Que coisa mais bela! É assim, muita natureza, muito verde! Eu sou um homem do mar, eu gosto muito do mar, mas é assim, estes campos, estas colinas, tudo isso, me traz muita vontade de ir a este sítio, de conhecer estas cidades. Se você mora em alguma cidade, meta aí, coloque aí embaixo nos comentários, eu moro em tal parte, assim, assim, eu faço parte destas cidades que o Elzinho aqui falou, eu sou desta cidade. Por favor, deixem nos comentários e deixem aí também uma sugestão para outro vídeo. Se for lá, na região central, uma pequena cidade com 1.800 habitantes, é onde fica o Canyon da Peruva, um lugar pouco conhecido pela maioria dos gaúchos e que cada dia mais tem aparecido por aí nas redes sociais. É um lugar fantástico que eu tenho certeza que você vai querer conhecer agora, assim como o Monte Grappa, com 520 metros de altitude. Na região do Vale do Caí, na encosta da Serra Gaúcha, você vai querer conhecer a pequena linha nova com 1.600 habitantes, uma das cidades com uma das melhores qualidades de vida do estado e um lugar charmoso com influência da cultura alemã. Na região da Rota das Araucárias, encontramos Machadinho, uma cidade com 5.600 habitantes, rica em natureza e com uma das melhores águas termais do Brasil, com fontes com temperaturas que chegam aos 46ºC. A cidade é famosa pelos balneários de águas termais, óbvio, e também por diversos pontos turísticos que recebem turistas o ano inteiro. Outra cidade que você precisa conhecer é Maquiné, próxima ao litoral norte, uma cidade com 6.600 habitantes que vem atraindo muitos turistas ultimamente por conta das reservas de Mata Atlântica e de suas cascatas, como a Garapiá e a Forqueta. É um lugar perfeito e tranquilo pra ficar em contato com a natureza. Indo pra região da Serra Gaúcha, talvez você não conheça Monte Belo do Sul. Uma cidadezinha com 2.500 habitantes, colonizada por imigrantes italianos, mas quando conhecer, certamente vai querer visitar na próxima viagem pra essa região. Monte Belo é famosa pelos morros, pelo clima, pela arquitetura e pela produção de uvas e vinhos. Uma curiosidade aqui, o município é considerado o maior produtor de uvas per capita da América Latina e maior produtor de uvas brancas do Rio Grande do Sul. Na região das Hortências, quem se destaca é a pequena Morro Reuter, uma cidade que fica na famosa Rota Romântica e tem aproximadamente 6.500 habitantes, paisagens muito tops, clima menos e uma arquitetura bem alemã. Morro Reuter é aquele tipo de cidade que quando você conhece, fica se perguntando como é que não descobriu isso antes, porque certamente é uma pérola gaúcha. E já ouviu falar em Mussum, a cidade? Não o carinha lá da turma do Didi. Mussum fica no Vale do Taquarim, tem quase 5.000 habitantes de ser conhecida como a Princesa das Pontes por conta do trecho da Ferrovia do Trigo que passa por lá. Você já deve ter visto alguma dessas fotos por aí. Recentemente, a cidade lançou também um roteiro turístico chamado Casas e Casarões de Mussum. Essa cidade realmente é um encanto. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa tua marca e se você já conhece alguma dessas pequenas cidades, utilize a hashtag MinhaFotoMezinga do Taquarim, quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se tu curtiu a minha camiseta, vai na descrição, que tem o link da Tushirts, uma loja que faz camisetas com estampas personalizadas de cada região do Brasil. Seguindo o baile, na região de Jaguari fica a cidade de Nova Esperança do Sul, com 5.200 habitantes, um lugar com aquele clima de interior, população receptiva e natureza bem preservada. Mas o que mais chama atenção por lá é a Gruta Nossa Senhora de Fátima, uma das maiores grutas subterrâneas da América Latina, que abriga até 5.000 pessoas. Basicamente a população da cidade inteira. Na Serra Gaúcha, outro lugar interessante é a pequena Nova Pádua, com 2.500 habitantes, uma cidade um pouco fora da rota tradicional da região, mas que vem crescendo insanamente no turismo. Nova Pádua é o pequeno paraíso italiano, como é conhecida. Além das suas origens, obviamente, italianas e da agricultura forte, é muito procurada pelas paisagens, pela adega Dono Camilo e pelos restaurantes de comida. É isto, meus amigos, é isto que falta ao mundo conhecer do Brasil. Por exemplo, Nova Pádua, eu nunca tinha ouvido falar. Que coisa maravilhosa. E é assim, acho que todos os estrangeiros, os gringos, como queiram chamar, acho que pensam do Brasil, que é uma cidade, é só Rio de Janeiro, favelas e coisas feias e nem assim. Que coisas, que paisagens maravilhosas, meus amigos. Deiam isso a conhecer a esse mundo. Deixem o turismo entrar nesse Brasil, mas fora do Rio e fora de São Paulo. Aí nesses sítios tão lindos, grande rio, rio grande do sul, tão grande que ele é, tão bonito, tão tudo. É muito delicioso ver esse Brasil desta forma. Tipicamente italiano. Em Novo Cabrás, na região do centro, Serra, uma cidade com 4.200 habitantes, o que mais atrai turistas é o maior bosque privado do Rio Grande do Sul. O Parque Vitec, com 70 hectares de área, mais de 2.500 árvores e o principal ponto turístico do lugar. O parque é um lugar perfeito para a contemplação da natureza, descanso e reflexão. Outra cidade próxima a Gramado é Picada Café, com seus 5.700 habitantes. Picada Café é um lugar com uma cultura tipicamente alemã, o que se percebe pela arquitetura e pelos cafés coloniais. Mas por lá, além dos inúmeros pontos turísticos, o que mais se destaca? Meus amigos, isto nem parece real. Por isso é que eu digo, não há gringo que faça ideia de como é o Brasil, de como é bonito. Olhem para esta imagem aqui. Digam-me se isto não parece um filme de Hollywood. Isto é um moinho d'água, qualquer coisa daquilo. É lindo, é lindo, 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 lindo. Deixem o mundo conhecer. Isto é isso que eu quero, é mostrar esse Brasil maravilhoso ao mundo. Talvez seja o Parque Histórico Municipal Jorge Cum e o Moinho que formam o cartão postal da cidade. Outro lugar bastante interessante é Pinto Bandeira, um pequeno paraíso com pouco mais de 3 mil habitantes, emancipado de Bento Gonçalves em 2013. Pinto Bandeira é uma pequena cidade de colonização italiana, bem tranquila, que ostenta em paisagens naturais, experiências turísticas únicas na Serra Gaúcha e que é muito forte na produção de vinhos respumantes, além de ser a capital brasileira do pêssego. Em Salvador do Sul, no Vale do Caí, é onde fica outro pequeno paraíso com seus 7.700 habitantes, com uma colonização bem alemã. A cidade é a maior produtora de ovos do Rio Grande do Sul, é cheia de encantos e, claro, repleta de pontos turísticos como a Praça José Lindolfo Rumes e também o túnel da Linha Bonita. E se você curte o frio e a neve, então é São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, que você deve conhecer. Ausentes é uma cidade com 3.500 habitantes que fica na divisa com Santa Catarina. É lá que fica o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, o Pico do Monte Negro, com 1.413 metros de altitude, sem falar nos inúmeros outros atrativos turísticos. A cidade é a que tem a maior incidência de neve no estado, nevando praticamente todos os anos e também a palco de inúmeras novelas e filmes brasileiros. Outro lugar que você vai adorar conhecer é Tavares, uma cidade que fica no estreito entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, com algo em torno de 5.400 habitantes. Tavares, além de toda a história que tem, é famosa pelos seus faróis, pela mata costeira, pelas suas dunas e pela famosa Lagoa do Peixe, um lugar que preserva a natureza e que é considerado um restaurante internacional, pois alimenta mais de 150 espécies diferentes de aves, sendo umas 60 delas migratórias. É o único lugar do Brasil que abriga tal número de espécies. Mais uma cidade que você vai curtir é Vale Real, no pé da Serra Gaúcha, na região do Vale do Caí, com seus quase 6 mil habitantes. Vale Real respira cultura alemã, o que se percebe na gastronomia e na arquitetura, principalmente, e também é apontada como a cidade mais igualitária do Rio Grande do Sul Brasil, e a segunda do Brasil por conta dos bons índices de escolaridade, emprego e violência. Os bons índices de violência? E por índice de violência eu quero dizer que tem pouca violência, então, boa segurança. Ficou estranho, vocês entendem? E que tal Vespasiano Correia e seus 1.700 habitantes? A cidade, que foi uma das últimas a serem colonizadas pelos italianos no século 19, é bastante procurada por conta das belezas naturais dos morros, das cascatas e, claro, da Ferrovia do Trigo, dos inúmeros túneis e do Viaduto 13, e seus 143 metros de altura, o maior da América Latina e segundo maior do mundo. Na cidade de Vitor Greff, no norte do estado, encontramos outro paraíso com quase 3 mil habitantes. E por lá o grande destaque vai para a Praça Municipal Tancredo Neves, tida como a mais bela praça do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 200 esculturas podadas em ciprestes. E saber que tudo isso começou como um hobby de um antigo profissional que fazia a manutenção da praça e hoje é um patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. E que tal Vesfalha? Essa é uma cidade na região do Vale do Itacoari, com cerca de 3 mil habitantes, que preserva forte as suas origens alemãs. Vesfalha ainda não é uma das cidades mais turísticas do Rio Grande do Sul, mas certamente merece estar nessa lista por ter sido considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil e também por ter conquistado a segunda posição no ranking das cidades com melhor qualidade de vida, uma pesquisa feita pela Fiocru. E eu sei que não posso falar de todas as 329 cidades pequenas que existem no Rio Grande do Sul, então por hoje é isso. Eu tenho certeza que muitas cidades ficaram para trás. Então comenta aí embaixo quais faltaram no vídeo para complementar o conteúdo e quem sabe podemos fazer uma parte 2. Sugiro também qual o próximo estado para a gente falar das pequenas cidades. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau. Meus amigos, muito bonito. O Rio Grande do Sul era estas pequenas cidades, estes pequenos paraísos, foi mais uma coisa que eu conheci brutalíssima desse Brasil. Estou muito impressionado com estas cidades do Rio Grande do Sul e gostaria muito deles vir a conhecer. Se você acha que há mais cidades aí ou se vivem em alguma cidade do Rio Grande do Sul, que você acha que merece também assim um destaque desses? Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários também sugestões para outro tipo de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal e sei lá tanta coisa. Inscreva-se, deixe o seu like. Eu adoro ver os vídeos do Elzinga aqui como eu consigo e ver estas maravilhas. Porque assim, isto é maravilhoso e ainda bem que eu estou do outro lado do oceano e talvez os meus vídeos cheguem a mais pessoas fora do Brasil embora. a maior parte do meu público seja brasileiro. Mas já me apercebi que muitos deles estão fora do Brasil. E há muita gente que passa aqui, que não se inscreve no canal e que volta aqui muitas vezes para ver estes vídeos e não é. Eu sei que não são brasileiros. E isto é muito bom. Dá-me muito orgulho em poder mostrar o Brasil de uma forma diferente que a mídia não faz. Ok? E é isso mesmo. Este canal serve para mostrar tudo aquilo que é muito bom desse país. E eu tenho orgulho nisso. Espero que você também tenha orgulho em mostrar o seu país assim, belíssimo e sem filtros, como se costuma dizer. Mostrar esse país da forma mais bela e perfeita que Deus fez. É isso mesmo, meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Amanhã novo vídeo. Certamente novo vídeo. O Portugal vai estar aqui. O Miguel vai estar consigo porque ele gosta muito de lhe fazer companhia, de mostrar o seu país e esse belo Brasil a todo mundo. É isso mesmo. Então, até amanhã. Bye! Tchau!